A música é uma linguagem universal, é a linguagem do coração. A arte musical varia de uma cultura para outra, haja vista a diferença entre as tradições musicais orientais e as ocidentais, envolvendo a maneira de cantar, de organizar os sons e de definir as notas básicas e suas pausas. Pode-se dizer que a música, vinculada às emoções e ao mundo pré-verbal, constitui uma linguagem privilegiada, através da qual os seres humanos se comunicam entre si e, às vezes, pretendem dialogar com o cosmos, viajando pelo espaço, levando o som da terra, a música delicada de muitas culturas, resultado de longas vivências individuais e de civilizações musicais diversas. A história da música em Leme é rica, vibrante. Os imigrantes alemães iniciaram a transmissão da alegre cultura musical em nosso município por volta de 1869, organizando a banda de música da Fazenda Cresce o Mal. Anos depois, surgiu o conjunto de cordas do Ribeirão do Meio, comprovando os dados obtidos desde a banda de música da Cresce o Mal e o centenário conjunto do Ribeirão do Meio, a banda musical Lemense, os saraus domésticos, os cantores líricos, apresentando óperas no Coreto do Jardim, os corais religiosos, as professoras de piano. A arte musical Lemense é permeada de curiosidades as mais singulares. A imitação do canto dos pássaros da antiga Mata da Baronesa, gravada por um grupo de caçadores locais, é um exemplo dessa assertiva. Muitos foram os expoentes que iniciaram músicos e cantores lemenses, os quais, semeando seus dons, traçaram o perfil musical que caracteriza nosso município. Desde a banda infantil, das orquestras baile, a grande banda mantiqueira do sempre aplaudido proveta, a música raiz do programa Fino da Roça, os calouros da hora do Juca aos festivais de música, Fimpe e Girasol, conservatórios, bandas de rock, reggae, rap, gospel, o coral adulto e infantil e o madrigal municipal, Sente-se o anseio dos músicos lemenses em perpetuar a arte musical, solidificando valores e contribuindo assim para o desenvolvimento cultural do município. Reminiscências, opiniões, fatos históricos e outros detalhes envolvendo a música em leme serão agora conhecidos. Viva este momento importante, alegre e emocionante. É parte da cultura musical da nossa terra, da nossa gente, de leme, realmente, a música canta a nossa história. O primeiro maestro da nossa banda foi um espanhol imigrante. O primeiro maestro que se chamava Gregório Baquiega. Nesses anos 40, nessa década entre 1940 e 1950, o Seu Zulingo organizava, nos finais de ano, os famosos festivais, com os alunos do curso primário. E aí, nesses festivais, o Seu Zulingo era tudo. Em dezembro de 1977, essa marcha hino, salve leme, foi transformada por um decreto do Poder Executivo em hino de leme. As orquestras, eu toquei muito também na orquestra do Ângelo Consentino. Era formada pelo Seu Zulingo no piano, eu no violino, o Anjo Consentino no violino, o Veríssimo Fachole no violino, o Zulingo em saxofone, o Décio Maradez em bateria, o Antibaciota em bastuba. Antigamente, o cinema era mudo, não tinha, o pessoal ia assistir, então nós tocavamos as músicas para o pessoal estar ouvindo e assistir as cenas. Os compositores que lembramos eram o Anjo Consentino, que era um grande maestro nosso, tem centenas de músicas compostas por ele, que infelizmente foram divulgadas. E tem as composições do Zulingo, que era filhado do Anjo Consentino, que tem várias composições maravilhosas. Em 1991, ou seja, sete anos, o Seu Alí se aposentou. Ele se aposentou e me convidou. Até tem uma história interessante a respeito, que ele me convidou para substituí-lo. Mas eu não aceitei. Ele conta uma história que, quando ele foi convidado pelo Anjo Consentino, ele ficou sem voz por dois dias. E de ter ficado emocionado, de realização. E de lá para cá, quer dizer, eu acho que o que mais marcante é o desafio, né? O desafio de ter entrado como músico e ter tocado junto com o pessoal muito mais velho que eu de música, de tempo de música. E ter que impor como líder deles, esse seria o maior desafio. A Banda Infantil Lemense, ela deu a sua primeira apresentação em novembro de 1948. Este ano vai fazer 52 anos de existência. A Banda Infantil Lemense, no meu modo de ver, foi a maravilha da cidade de Leme na década de 50. E nós tivemos, eu acho que o pontapé inicial, vamos dizer assim, do Valino Silva, que foi o nosso maestro. Nós começamos primeiro na casa dele, se eu me lembro muito bem. Eram aulas de solfejo, aquela história de ler a música, as características da música, da pauta musical. Isso durava muito tempo, nós ficamos muito tempo ensaiando e estudando. E eu tinha 10 anos, molecada que não tinha muita paciência para isso. Até que foram adquiridos os instrumentos. Aí nós passamos, inclusive, depois a ter aulas numa escola técnica ou de comércio que existia, que era do senhor Alaí, de Almeida Barros. Porque as primeiras fanfarras de Leme foram no tiro de guerra. Eu gostaria de dar um testemunho. Eu, como criança dos terceiros e quartos anos de grupo, participei das festas organizadas pelo senhor Zulingo, que eu admirava muito, bom pianista, bom compositor, aparentado com o maestro consentino. E eu confesso que eu nunca escrevi um hino a Leme, embora talvez tivesse meios e vontade de fazer, mas em respeito à música do senhor Zulingo, que eu admiro muito. E recentemente, num encontro da nossa turma, de formandos, da primeira classe mista do coronel Augusto César, alunos de Dona Olga, Meira Molinari, em Leme e em Santa Cruz da Conceição, nós cantarmos com emoção esse hino que nós cantávamos na sala de aula. Então também devo a seu Zulingo essa mensagem, essa joia artística que ele legou para a Leme. E em respeito a essa memória, é que eu não fiz, nem pretendo fazer um hino a Leme. Bom, terminados os meus estudos em Campinas, eu voltei para a Leme. E comecei a dar aula de piano na minha casa. Tive muitos alunos passaram pelas minhas mãos, várias crianças de Leme, alguns até um pouco mais velhos. Mas eu tenho uma grata recordação da Sueli Godói, que foi a minha primeira aluninha, ela tinha quatro anos e meio. Não sabia ler, mas então eu fui adequando um sistema de ensino, colorindo as notas para ela, para poder ensinar de alguma maneira. Então, acho que o interesse pela música mesmo, veio de um interesse da minha mãe. Acho que não era um interesse, talvez um investimento em educação. E eu acho que isso que é o mais importante, esse investimento em que coisas são importantes para se educar uma pessoa, educar bem que essa pessoa seja sensível. Eu acho que esse investimento foi muito grande, quer dizer, eu digo que foi da minha mãe, mas na verdade ele foi dos meus pais. E aí eu fico pensando o quanto que as pessoas deveriam também fazer esse investimento em termos de educação mesmo, de educação sensível para todas as pessoas. E as pessoas que trabalham ainda com educação, que estão na comunidade, que investam um pouco nessa multiplicação da sensibilidade, da afetividade, e que com música a gente pode tornar a pessoa sensível, disciplinada, organizada, que ela consegue respeitar o outro e que ela consegue trazer um retorno bom para a comunidade onde ela vive. Vamos mudar de área, aí eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa na minha vida, a não ser dar aula de música. E dar aula de música foi o que, dar aula de piano e dar aula de educação musical foi o que me conduziu à regência. Um fato, acho que muito importante, foi eu ter que substituir a Bete Taufique por duas vezes, uma delas, se me engano, em uma cirurgia, e outra no nascimento da primeira filha dela. Aquilo foi muito importante. Porque logo em seguida eu própria precisei ganhar e me sustentar. E então eu já não me sentia, como eu vejo hoje minha filha que acabou de se formar, como se eu não soubesse fazer. Porque eu comecei fazendo com alguém e me assessorando. O coro da Fazenda Cristomal não tinha, assim, um organista, não tinha quem tocasse um instrumento. Mas a gente reunia na igreja, fazia os ensaios e cantava nas missas, nas rezas, nas procissões da Semana Santa, com a ajuda da turminha da Fazenda mesmo. Todos que moravam lá. A regente eram os senhores de lá, Fortunato Costenaro e um outro, Ângelo Martinhão. Eles ensinavam e a gente cantava junto com eles mesmo. Eram moças lá da Fazenda mesmo, né? Os Bacarim, Sete e nós, as Pomer. O Coral Santa Cecília foi fundado em 1936 pelo padre Lázaro Muiticelli. E muitos cantaram. Naquele tempo, o organista era o Aércio Turola, o senhor Aércio, e o regente, o senhor Durvalino Silva. O Madrigal é um grupo menor, são apenas 15, 16 elementos. A gente ensaia em dias diferentes, todos são elementos do coral. Mas a gente vai, o coral ensaia na segunda, o Madrigal ensaia na quinta. E o repertório do Madrigal é diferente. Então, ele começou assim com uma linha renascentista. A gente só apresentava músicas renascentistas. Músicas de câmera, né? Músicas delicadíssimas. O Catir é um grupo de pessoas, já adultos, né? Que faz demonstração com música, batendo o pé e a mão. Todo início de manhã é o Fino da Roça, com José Binotto, que era um programa de violeiros, música sertaneja, música raiz. E muitas vezes até os programas eram realizados com intérpretes ao vivo. E tínhamos também depois outros programas durante o dia, como nas manhãs, tinha o programa do Cláudio Fiore. À tarde, o Edjalma Gonçalves. Anteriormente, tínhamos à tarde também o Paulo Afonso de Moraes, com o programa para a juventude e para os jovens. Sempre focalizando a música popular. O Humberto Andrielli também fazia um programa com participação de ouvinte. Eu fazia na Radiocultura o ENB falando de cinema, que focalizava os cartazes da cidade, do Cine Marabá e do Cine Alvorada. Focalizava também aços e estrelas e a música do cinema. Era o festival intermunicipal da música popular. Então, todas as cidades da região participavam com composições inéditas e intérpretes também até então desconhecidos. O Humberto Andrielli falou, vamos fazer um bloco? Falei, vamos. Nós inventamos já na quinta-feira, antes do carnaval. Não dava tempo de nada. Inventamos aqui porque tinha aquela musiquinha do pescador, pescador grão fino. Então, nós fomos. Ali começou. Depois foram reunindo mais turmas, todo mundo me procurava. Foram fazer bloco. Fazia bloco com 30, 40 pessoas. Comecei com o Sérgio Antunes, depois com o Zé Deonero, depois com o Antônio Carlos Eguina. E depois eu assumi o comando de fanfarra durante alguns anos. Eu um dia falei para uma professora que eu gostaria de montar a fanfarra da Pai. Aí, ela me procurou, algum tempo depois, eu reuni um grupo de amigos, arrumamos instrumentos. E eu e meu sobrinho Joaquim fomos ensaiar. A fanfarra existiram várias épocas, né? Cada um acha que a sua é melhor. Mas eu acho que a maior fanfarra que nós montamos, nós vamos para São Paulo num concurso da Veril e do Salão da Criança. Inclusive, eu levei a sua primeira fanfarra, o Nailor e a Armandeira tocaram. E nós ganhamos no concurso da Veril em São Paulo. O FIMP foi uma ideia que surgiu do Interact Clube de Leme. Na época, eu fazia parte do Rotary, criamos o Interact. E numa das reuniões do Interact, a gente, estudando o que a gente poderia fazer, né? Surgiu a ideia de se criar um festival. Então, fizemos o FIMP, que é o Festival Interactiano de Música Popular Brasileira. E deu um resultado muito bom. A princípio, a gente deu a ideia e lançamos a ideia e começou. Porque a ideia foi lançar, fazer com que a juventude participasse desse festival. E o festival de música sempre agita a galera, agita toda a moçada, né? E realmente deu um resultado. Tanto é que várias cidades do interior aqui foram mandando as inscrições e a gente foi fazendo o festival. Como nós formamos o conjunto? E a primeira formação foi a que o pessoal daqui de Leme mesmo, são jovens, eram jovens, nós éramos jovens. Eram o Marcos Cruz, que é o meu irmão, o Cláudio Mansur, o Guaílton José, Dona Adel, o Rafael Maradei, que era o Faer, e o Marcos Anis. E os primeiros ensaios foram realizados na casa do Sr. Nasser Mansur. E essas primeiras apresentações eram feitas na hora do Juca, que eram realizadas no Cine Marabá, no antigo Cine Marabá. Depois, houve outras formações do conjunto, aí nós passamos a ensaiar na casa do meu pai, de Sr. José Fruz. E as apresentações, a partir de que começou a ficar mais profissional, eram no Brasil todo. Eu acho que os jovens deviam se preocupar em aperfeiçoar mais o ouvido. Porque nós temos, assim, excelente sonorização, entendeu? Então, a coisa de você ir pelo modismo, não tenho nada contra, porque eu gosto de qualquer tipo de música. Mas o bate-estaca, além de fazer mal para o ouvido, eu não entendo o que é que pode acrescentar. Porque eu, quando gosto de uma música, primeiro eu presto muita atenção na letra. Letra te diz muita coisa. Depois você vai para a música, entendeu? E música, eu acho que é uma questão de sonorização mesmo. É uma coisa que entra pelos seus ouvidos e que relaxa. E, principalmente, a gente tem trabalhado com formação de orquestras em bairros de periferia. E aí, agora, eu prefiro até usar o termo do Paulo Freire, que é com as crianças populares. Que são crianças que não teriam chance de aprender um instrumento. financeiramente. E que a gente está levando. Tem espaços no bairro que a gente trabalha no próprio espaço da criança. E nós estamos com uma orquestra, mais ou menos, de 35 crianças, de quinta ou oitava série. Com violino e flauta doce também. Jamais poderia imaginar, quando eu comecei a tocar, que eu pudesse estar hoje pensando em gravar, pensando em já estar gravando minhas composições e tudo mais. E uma pessoa, quando começa, ela também não sabe isso. Ela vai porque gosta. E eu acho que, por essa paixão, por esse amor à música, ela começa a levar a coisa mais a sério. E eu acho que, independente disso, todo jovem, todo jovem, ou seja, todo jovem de qualquer idade, porque eu acredito na juventude em todas as idades, que é uma coisa que tem o interior, né? Eu acho que deveria conhecer música, porque é uma linguagem universal. A música não é descartável, sabe? Ela tem uma função de formação de uma sociedade. Ela é muito mais importante do que as pessoas podem imaginar. Ela não é uma, ela não é uma, é colocada a música assim como uma, uma, uma musa, sabe? Uma senhora muito elegante, assim, que tem muita coisa para falar para as pessoas. E não é essa, essa imagem colocada dela na televisão. É um processo social. Ela faz parte da formação do caráter das pessoas. Ela faz parte da formação do caráter das pessoas. A música não é uma, ela faz parte da formação do caráter das pessoas. Amém.